Ele acabou de abrir a loja e já tem 3.150 em fiado. Nos primeiros vídeos aqui do canal eu falei para vocês não venderem fiado, mas eu sei que as pessoas acabam vendendo, abrindo brechas e vendendo fiado para parentes, conhecidos, colegas. Mas quando você vende fiado, você não tem dinheiro para pagar os boletos e os boletos começam a chegar. Por isso, se você vai começar a montar o mercado, tenha um capital de giro, principalmente se você for vender fiado. Ninguém abre a loja pensando em vender fiado, mas sempre vem um cliente e ganha o dono da loja no papo. Você vai precisar de dinheiro para poder abastecer os produtos que acabaram vendendo a prazo. O bom seria que você não vendesse fiado. Mas eu sei que sempre tem, e eu mesmo tenho um cliente. Eu estou passada, chocada. É, eu tenho um cliente fiado só, que era do antigo dono e a gente acabou deixando por ele pedir para deixar que esse cliente era muito conhecido dele. E vira e mexe, a gente já tem que cobrar esse cliente. Sorte que é pouco valor. A gente tem que cobrar essa pessoa, que de vez em quando ela esquece. Mas não tomei nenhum calote dessa pessoa. Ah, bom! Um fiado só eu tenho. No momento desse vídeo, aquele meu colega que abriu recentemente, tem um mês e 15 dias aí, já tem mais de 3 mil reais em fiado. Olha que isso aí é um valor de capital de giro de muita pequena empresa, hein? Então foi pensando nisso, que ele pediu para mim fazer uma planilha para poder somar quantos ele tinha a receber. Ele queria saber quantos que eu tenho ainda para receber, que ele está preocupado porque acabou de abrir a loja e fica ali fazendo as contas. E somar, ficar somando com calculadora e caderninho, vai ficar difícil. Eu falei para ele, anota ali na sua fichinha e no caderno e depois passe na planilha para ter uma soma mais profissional, mais assertiva, né? E passar mais credibilidade para o seu cliente. Porque tem outro mercado, ali perto da vizinhança dele, que também vem de fiado. Só que o cara anota tudo no caderninho e fica horas e horas somando quando o cliente chega e pergunta quantos que eu estou devendo assim. E já teve caso de o cliente falar, ah, não estou devendo isso, não. Você somou errado. Mas por que isso acontece? Porque um pouco da credibilidade do cara ficar ali somando aquele caderninho pequenininho, esmiuçado, desse daqui, cheio de números, não passa credibilidade para o seu cliente. Não é que a planilha vai fazer assim, nossa, ninguém vai se confiar. Mas vai ser muito menos do que você só anotar no caderno. No computador, passa credibilidade, passa confiança. Porque as lojas, como lojas grandes, como loja 100, essas empresas, as pessoas estão acostumadas a ver suas contas ali somadas a onde? No computador. E por isso que essa planilha vai te ajudar. Eu vou mostrar como essa planilha funciona agora para você. O que essa planilha propõe é você cadastrar 30 clientes, que vão ficar cada um nesse quadradinho, dentro de uma página, onde você vai poder colocar nome, o endereço, o bairro e você colocar compras e também o pagamento dentro dessa página. E ela vai automaticamente somar para você. Vamos dar um exemplo aqui que a pessoa em janeiro comprou 100, então ela avisa, já soma com o restante. Se a pessoa ficar te devendo, ela vai te dar essa soma de contas passadas. E quando a pessoa te pagar também, o saldo da pessoa é zerado. E o melhor é que com um clique você vai saber quantos que você tem a receber dos seus clientes. Com apenas um clique, você volta e tem aqui um total de 2.747. É o exemplo dessa planilha para a pessoa que ainda vai receber. Fica de muito fácil acesso, basta você apenas colocar os valores que a pessoa comprou, que a pessoa pagou, decorrente do mês, se for janeiro, fevereiro. E aqui com acesso rápido você consegue andar pelos meses fácil com um clique. Então eu vou mostrar como é que você preenche essa planilha para você ter o controle do somatório, vamos dizer assim, a soma total das pessoas que te devem, do quanto você tem a receber. Vamos lá, nas caixinhas aqui, vamos cadastrar um novo aqui. A gente vai chegar com o mouse, botão direito, editar texto. Vamos colocar o nome da pessoa no caso. Vamos dar um exemplo aqui. Estou preenchendo isso para o meu amigo lá. Valdete, Valdete é o nome da pessoa. Clica fora, pronto. Agora você clicando aqui, abriu uma página só para essa Valdete. O nome dela aqui, vou colocar, aí você coloca o nome dela, o nome do cliente, beleza, aí se você quiser colocar o endereço, o endereço fica logo do lado aqui, telefone se tiver no caso, e você vai colocar o saldo que a pessoa está devendo. No caso aqui estamos no mês de novembro, vai colocar a data, foi no dia 7 do 11, foi uma compra, no valor de R$ 96,49. A partir que você começa a colocar os valores aqui, o saldo da pessoa já é somado aqui, e aqui, voltando para a página inicial, você tem um total e a pessoa já é inclusa lá. Aqui você já tem um total de R$ 656,25 para receber. Vamos preencher mais um. Clica no quadrado, no retângulo, melhor dizendo, editar texto e coloca o nome da pessoa. Aí você clica fora, clica de novo, coloca o nome de novo aqui, o mesmo que você colocou lá. E essa página está dedicada para essa pessoa. Se você quiser colocar o endereço, telefone, escolhe o mês que a pessoa está comprando e vamos lá preencher. Repare que a data está fora de ordem aqui. Essa planilha aqui, eu estou preenchendo a planilha para o meu amigo, então da ordem que ele passou eu estou colocando, só para fazer o teste. Mas o que importa aqui são os valores da compra e o pagamento. Então ele já desconta o que ela pagou e dá o saldo total. Vamos lá aqui no início. No início tem o total a receber, já apareceu o nome dela aqui. Ela é a sétima cliente, já devendo R$ 400,00 e pouco. E o saldo a receber já está sendo aumentado automaticamente. E o link para você adquirir essa planilha está aqui embaixo. Se você for lá e ela não estiver disponível ainda, o site me deu três dias para ela poder ficar disponível para venda. Então se você chegar lá e não tiver o link ainda dessa planilha, daqui três dias você volta que vai estar lá o link certinho. Mas aproveite para ver os mais produtos que a gente tem destinado a donos de mercadinhos, mercearias, empresas de pequeno varejo em geral. E se você curte vídeos como esse, gosta de assuntos de mercadinho, se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir, deixe seu comentário. A gente lê todos e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho